A Rita levou o meu sorriso, o sorriso dela e você. É um número maior porque ela é imigrante. Pronto, vamos então à primeira carta. Xuxu, podes trazer. Olha aqui, vestido de índio maroto. Ora bem, então, o Pedro da Alveiazor diz o seguinte. Doce Rita, a minha namorada é um bocadinho atrevida e gosta de me morder durante as relações sexuais. No outro dia mordeu-me o pênis e fiquei um bocado assustado. O que poderei fazer para lhe explicar que isso me incomoda? Olha, Pedro, não lhe digas nada. Antes do sexo, dá-lhe uma perna de frango e um pescoço de galinha para roer. Por cá, tenho aqui uma pernita. Estás a ver? Aqui é o meu almoço. Vamos então receber uma chamada Zita. Olá, doce Rita. Sou o Bruno. Tenho 35 anos. Repito, anos. E agora, quando me masturbo, repito, turbo, sinto dores nos genitais, repito, tais. Já fiz exames e está tudo bem. Será que isso tem a ver com o facto de me masturbar com a realidade? Claro, Bruno. Claro que sim. Fazer do teu corpo um par de diversões faz mal. E vá lá, tens sorte. Não tens de ficar de ceguinha. Chuchu, mostra ali ao senhor o que faz ser maroto consigo próprio. Vá lá, mostra lá a mão. Estão a ver? Cheio de pelos. É verdade. É impudendo é de se evitar. Está bom? Vamos agora para a última cartita. Vamos lá. Vá, Chuchu. Dá-me na escada. Obrigada. Está, está bom. Escondi-se. Ora bem, a carta diz o seguinte. Doce Rita, a minha mulher quer que eu seja mais atrevido e lhe chame nome já ao ouvido. Mas como o devo fazer? Olha, Frederico, eu vou exemplificar com um videozito, ok? Sua porca, sua vaca, sua outra vidona. Quais que eu diga mais? Quais que eu diga mais? Que és feia. És feia, és uma menina feia, és uma menina suja. Suja, sim. Por acaso, por acaso, é mesmo suja. Por acaso, eu acho que tu viste tomar banho mais vezes. De facto, isso às vezes mete-me nojo. E és um bocado parecido com o Rio de Janeiro, onde tens um olho um bocadinho maior que o outro. E se saís à tua mãe, isso parece-se um bisonte. Gorda. A tua mãe precisava-te fazer ginástica. Eu, se fosse a ti, já tens bem um nalguedo. Até me dá nojo. Eu não sei se é. Eu às vezes sei como é que eu cometo. Não sei como é que eu cometo. É como é que diz aquilo, aquele Pedro Granger. Bolas, eu não sei o que é que me aconteceu. Se foi feito isso, o que é que me deu. Não faço ideia.